Um dia darei um passo a minha teofania, hoje, hoje, hoje Se não der pra dar um passo aí nos bancos Um dia darei um passo a minha teofania Um dia darei um passo a minha teofania Um dia darei um passo a minha teofania Um dia darei esse passo a minha teofania Um dia darei um 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 dia Um dia darei um passo a minha teofania 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 Um dia eu darei esse passo A minha teofania Um dia eu darei esse passo A minha teofania Cheguei um dia O meu último passo me liberará Ouço a minha teofania Chamando-me Um dia eu darei Esse passo A minha teofania Um dia eu darei Esse passo A minha teofania Sei que Um dia o meu último passo me liberará Ouço a minha teofania Chamando-me Um dia eu darei A minha teofania A minha teofania Um dia eu darei Um dia eu darei A minha teofania Em mim Um dia o meu último passo me liberará Ouço a minha teofania Teofania Chamando-me Um dia eu darei Um dia eu darei Um dia eu darei A minha teofania Chamando-me Ouço a minha teofania Ouço a minha teofania Chamando-me Ouço a minha teofania Chamando-me 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 Chamando-me